Você sabe o que acontece quando choramos? Deixa eu te contar desta semana, né? Que é um quadro também aqui do programa Bom Demais. Vai trazer essa curiosidade e a gente vai conferir agora. Rodô. Bom dia, Idria. Você que está em casa. Eu sou Marina Romero e está começando o Deixa Eu Te Contar. Deixa eu te contar. Oferecimento. Sua Hora da Beleza. Com Rabel e Cosméticos. Revendedor exclusivo. SHB Cosméticos. O que acontece no seu corpo quando você chora? Acredite se quiser, a cada ano nossos olhos são capazes de produzir 57 a 113 litros de lágrimas. O nosso organismo produz essa quantidade enorme de lágrimas para proteger a nossa saúde ocular. Além de dar aquela ajudinha básica para quando nós queremos comunicar as nossas emoções. Tudo começa no canto superior externo de cada olho, onde ficam as glândulas lacrimais principais. Essas glândulas, junto com as glândulas lacrimais acessórias, produzem o componente aquoso da lágrima. E temos também a ação de outras glândulas que ficam na membrana que recobre a parte branca do olho. Elas produzem uma mucosa que se mistura com o componente aquoso da lágrima. Só para se ter uma ideia, o conteúdo da lágrima é composto em 98% por água. Além disso, temos lipídios, mucina, proteínas e eletrólitos. As lágrimas, por sua vez, percorrem pequenos canais nas pálpebras depois que elas descem por uma espécie de duto. E vão parar lá no nariz, onde evaporam ou são reabsorvidas. Ah, então é por isso que assuamos o nariz quando choramos. Deixa eu te contar. Oferecimento. Sua Hora da Beleza. Olha, vocês estão vendo porque eu digo que a Marina Romero é multifacetada? Tá vendo? A gente já chama o VT a Marina. A Marina arrasou. Obrigada, viu? Esse quadro realmente é muito interessante. Então...